No último domingo, 7 de julho, a Praça Paulo Carneiro, em Baixo Pé, se transformou no palco da segunda edição do Volkswagen. Amantes de veículos Volkswagen e admiradores de modelos aircooler se reuniram para um dia repleto de paixão por carros. A gente teve aqui no evento hoje a apresentação dos veículos, a gente tinha a área de todos os aircoolers, também recebemos aqui os veículos que não são motores aircoolers, também todos os tiros de antigos. A gente teve a participação da Volkswagen, participação do Café Evoluto, tivemos um café da manhã, vamos ter agora mais tarde o show do Malcavianos, temos uma praça de alimentação. Tivemos nas inscrições, premiações, fizemos 10 premiações aqui de veículos destaque. Tivemos o mais distante aqui, São Paulo, tivemos um carro de São Paulo, vários carros de Campinas, Limeira, tivemos carro de Ribeirão Preto, a turma de Mococa, como sempre, agradecer ao pessoal do Escaravelho, sempre presente com a gente. Eu não vou nem falar muito porque a gente acaba esquecendo alguns, mas tivemos bastante. O aspecto ficou colorido hoje. O evento não se limitou apenas aos clássicos, pois também abriu espaço para a exibição de veículos. E outras marcas, ampliando ainda mais a diversidade e o encanto dos mais de 170 automóveis presentes. Um dos pontos altos do Volksfest foi a iniciativa de caráter social. A gente está em parceria com a Vila Frederico Zanã, que é uma parceira da gente. No começo do ano, nós tivemos o evento do Dia do Fusca e todo o alimento destinado para eles. Este evento nosso do Volksfest também, o ano passado e agora este ano, todo destinado para eles. Depois a gente tem ali dentro do Fusca, dentro da Kombi, todos os alimentos arrecadados vão direto para a Vila Ozanã. A gente faz uma entrega hoje ainda na Vila Ozanã, que são um pessoal que a gente gosta de ajudar, que também ajuda muito o Volksklub. A gente tem uma parceria legal com eles. Entre os destaques do evento estava o padre Ronei, não apenas um religioso, mas também um entusiasta apaixonado pelo Fusca. Esse Fusca eu adquiri em novembro do ano passado, fiz uma restauração total do carro. E sou um amante do Fusca. Fui criado dentro do Fusca, aprendi a dirigir no Fusca e esse é o meu primeiro carro. Aquele motor foi todo cromado, inclusive eu perdi alguns pontos na ordinalidade do carro por ter cromado o motor. Porque o motor, na verdade, o Fusca é todo preto. Além do padre, outros apaixonados pelo Fusca marcaram presença, como Fernando e Danilo, vindos de Nova Resende, e exibiram seus carros personalizados com orgulho. Então, esse Fusca é nosso, né? Personalizamos ele da peça. Esse aí, o Fusca é 72, já faz aí uns oito anos que eu tô com ele. E já tá sempre acompanhando os encontros na região aí. Esse carro tem mais uns oito anos, mas já é amante de Fusca. Ele é mais de vinte anos aí. Desde criança, começou pela minha família, meu pai, meus avós sempre andaram em Fusca. E assim, o paixão vem desde criança. Hoje ele, assim, tá tentando manter o mais original possível. Mas eu tenho outros Fuscas também, eu quero fazer customizada. A presença feminina também brilhou no evento. Graziele, vinda de Vargem Grande do Sul, encantou a todos com seu Fusca rosa. E foi reconhecida como uma premiação especial. Olha, eu sempre fui apaixonada por Fusca, mas faz uns 15 anos atrás que eu resolvi fazer de cor de rosa. Eu gostava bastante da cor e tô muito feliz, fico muito contente. Sobre que é um carro que eu sou apaixonada mesmo, a gente coleciona mais carros. A presença dos amigos do vinil trouxe uma atmosfera ainda mais nostálgica e musical ao Volksfest. A gente tem um grupo de amigos do vinil, já tem uns oito anos. É só o pessoal que adora o disco de vinil, né? O evento atraiu um número expressivo de visitantes ao longo do domingo, que puderam desfrutar não apenas da beleza dos veículos, mas também de um animado show com Marco Malcavianos. Tchau, tchau.